Em entrevista coletiva no gabinete, o prefeito Robson Cantu apresentou uma prestação de contas anunciando os investimentos nas creches do município. Segundo a administração, Pato Branco investiu na reforma do SEMEIS e vai construir neste ano novas unidades para garantir vagas à demanda futura crescente do município. A estrutura existente aqui no Horto Florestal de Pato Branco está desativado neste momento, mas será aqui, a partir de uma reforma estrutural que será realizada, que deverá abrir um novo SEMEIS com a disponibilidade de 200 vagas. Atualmente, apenas uma indústria de panificação, onde são produzidos mais de 600 pães por dia que são utilizados na merenda escolar da cidade. A partir das obras iniciadas por aqui e com a finalização, serão então geradas mais 200 vagas na rede de creches municipais. Além da construção das novas unidades do Horto Florestal e do bairro Fraron, o município contratou 214 professores chamados para assumir a educação infantil. Para o prefeito Robson Cantu, a educação deve ser prioridade de qualquer gestor público. Eu quero pedir ao pai, à mãe, como a gente viu, vocês ouviram aqui a declaração de todos os pais aqui, tinham pais aqui presentes nessa reunião, que estão muito felizes com o que está acontecendo, da educação dos seus filhos e dos seus netos dentro das escolas do SEMEIS em Pato Branco. Então, nós hoje podemos dizer, Pato Branco é diferente também nas vagas do SEMEIS, das nossas crianças, eles têm e é isso que nós temos que fazer. Segundo a secretária de Educação, Jussara Santos Ritzman, a relação vaga-criança poderia ser zerada em Pato Branco, caso os pais optassem por vagas em locais diferentes de sua preferência em segunda chamada. Os pais sempre fazem a opção ou próximo, quando estão se deslocando para o trabalho, deixar a criança nessa unidade de ensino, ou próximo ao seu trabalho, que daí no deslocamento eles deixam a criança. Por causa dessa situação, é que ainda a gente tem esses pais aguardando essas vagas, mas sempre estamos atualizando o contato com eles, e se esse pai tem condições de levar a criança numa unidade que fica um pouco mais distante da sua residência, a vaga está sendo ofertada. Robson Cantu disse ainda que o município investe de recursos próprios somente em alimentação de qualidade mais de 5 milhões de reais por ano e recebe apenas 51 centavos por criança de repasse do governo federal. Mas o melhor investimento que o município poderia fazer é na qualidade do ensino, que permitiu a Pato Branco estar entre os melhores do país, conforme a avaliação do Ministério da Educação. A educação que nós estamos colocando a nossas crianças, que está sendo hoje uma referência no Brasil. Nós saímos da 85ª melhor educação do Brasil para a 4ª melhor em 3 anos. É porque nós gostamos de gente, nós gostamos de criança. E tudo que eu prometi, nós estamos cumprindo.